E hoje, então, a gente vai falar sobre virulência e patogenia bacteriana. Nossa, mas como virulência, né? Se virulência é de vírus. Virulência é um termo utilizado para quando um micro-organismo, ele tem a capacidade de causar danos ao organismo. Então, por isso que a gente chama de virulência. Então, a bactéria, ela tem uma patogenicidade, que é a capacidade de causar doença, e uma virulência que é o grau dessa patogenicidade. Então, o quão virulenta ela é, o quão capaz de causar doenças ela é. É como se fosse uma medição em graus. Então, eu vou falar para vocês hoje de quais são as formas que essas bactérias entram no nosso corpo, quais são as formas que elas causam algum tipo de doença, que tipo de materiais, de substâncias elas conseguem produzir, que nos causam danos. Então, vamos falar de toxina, intertoxina, exotoxinas e demais. Essas cápsulas, todas as estruturas que elas conseguem formar. Vamos falar como que elas saem do corpo para continuar esse processo de transmissão. E no final, se a gente tiver um tempo, eu trouxe para vocês verem quais são as três bactérias que mais afetam a cavidade de boca. Então, como eu acredito que a turma de vocês é toda odonto, né? Tem alguém que não é da odonto aqui? Que no sistema, para mim, aparece odontologia, mas eu não sei se a turma é mista. Não, não. Foi uma turma fechada para odonto mesmo. Eles falaram no primeiro dia de aula. Ah, então tá. Então, eu trouxe específico para vocês. São as três bactérias que mais causam problemas de infecção de boca. Então, que é específica para vocês. Então, vamos lá. Para começar, a gente falou no início da nossa disciplina sobre nós não sermos um organismo completamente humano. Nós temos células humanas, mas 90% das nossas células não são humanas. Elas são células bacterianas, fúngicas de parasitas e as partículas virais. Então, a maior parte do nosso corpo não é humana. E como, então, que a gente se mantém saudável? E como, então, que a gente consegue não ficar doente o tempo todo? Se a gente tem tantos outros micro-organismos no nosso corpo. Então, nós temos as chamadas boas bactérias, mas a gente também tem as bactérias ruins. Nessa imagem mostra especificamente no intestino, que é a parte onde tem a maior concentração. Mas nós temos essas bactérias ao longo de todo o nosso corpo. Menos no sangue, porque isso caracterizaria um processo inflamatório. E menos no sistema nervoso central. Se eu tiver algum tipo de bactéria lá no sistema nervoso central, isso vai brincadeirar uma patologia, porque é um local que não tem outros tipos de organismo. Então, nós chamamos essas boas bactérias que vivem em nós e que nos auxiliam... Oi? Nós chamamos, então, essas bactérias boas que vivem na gente, que nos auxiliam a gente fazer nossas funções, da microbiota, né? Então, nós temos uma microbiota própria, nossa, que vive com a gente em uma relação ecológica benéfica, onde ambas se beneficiam dessa relação. Então, a gente tem bactérias no intestino, por exemplo, que degradam a celulose, que é uma substância que a gente não consegue degradar. E por elas degradarem, a gente consegue absorver os nutrientes que a celulose nos fornece. A gente tem bactérias na pele, a gente tem bactérias na área genital, que facilita que não tenha o crescimento de bactérias que causariam cistite ou algum outro tipo de inflamação. Então, a gente está tomado por bactérias. Quando a gente come, por exemplo, um alimento estragado que contenha bactérias patogênicas, se a gente estiver bem, se o nosso corpo estiver em equilíbrio, as bactérias boas lutam com essas ruins e a gente não fica doente. Então, para eu ter algum processo de doença, isso quer dizer que eu tenho uma diminuição de bactérias boas ou eu não estou com o meu sistema imunológico completamente bem. E aí, nem o sistema imune e nem as bactérias boas conseguiram acabar com aquele agente agressor. Então, essa microbiota, ela é residente em todo o nosso corpo. Eu trouxe aqui algumas imagens que mostram isso, que nós temos em todas as áreas do corpo, a gente tem a presença de bactérias. Então, aqui no canal aditivo, na glabela, que é essa região aqui onde a gente coloca o dedo no meio do nosso osso frontal, na face, na axila, no peito, nas áreas internas, no umbigo, no espaço interdigital tem bactérias específicas. E aqui mostrando que dependente do órgão, a concentração de bactérias altera também. Aqui está mostrando os principais gêneros microbianos, mostrando que tem alteração de acordo com a região onde está no corpo, você tem mais de um ou de outro. A firmicutes é uma que eu contei para vocês, acho que na semana passada, que ela é uma bactéria que aquelas pessoas chamadas magras de ruim têm. Não é a firmicutes como gênero, é uma espécie específica dela, que ela degrada o amido impedindo que a gente absorva. E isso faz com que as pessoas dificilmente engordem. Então, você come, 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 as bactérias degradam tudo e você não engorda. Não é possível, infelizmente, fazer o cultivo dela em laboratório, é bem difícil. Enfim, então, em relação ao microbiota, né, eu trouxe aqui essa tabelinha que mostra quais são as áreas anatômicas e qual que é a principal gênero microbiota não encontrado. Então, a gente tem a candida na boca, no colo e na vagina. A gente tem de maneira normal isso, tá? A candida, ela vive ali. Caso o nosso terminológico deplete, ela pode causar candidias. A gente tem algumas espécies de clostridium no colo, no intestino grosso, espécies de coliobactérias na naso farinha de pele e vagina. Enfim, tem todos aqui os gêneros, vários deles, mostrando em qual local que a gente mais encontra essa bactéria. Aí, como elas vivem em lugares específicos, isso já é sabido, quando a pessoa tá com algum tipo de infecção, é feito o teste pra saber se, cara, essa bactéria aqui não podia estar na região de vagina. Então, provavelmente, ela tá causando alguma inflamação nesse ponto. Porque as que vivem, normalmente, na vagina são essa e essa. Então, dá pra ter uma noção aí também de quadros patológicos, dependendo da localização que você tá encontrando aquela bactéria. E aí, a gente falou, então, se tem essas bactérias no nosso corpo já o tempo todo, desde o período ainda pré-nascimento, como que acontece pra que eu não fique doente o tempo todo? E aí, a gente vê que, pra que o processo de saúde e doença, ele é mais complexo do que parece. Porque a gente tem como defesa do nosso organismo, tanto a nossa genética, a genética na possibilidade de produzir enzimas digestivas que degradem o micro-organismo, ou na capacidade mesmo de resistir a esse ataque. A gente tem uma imunidade, né, formada pelo sistema imune. Tem um monte de células e um monte de moléculas que fazem a nossa defesa. E a gente tem a presença de micro-organismos benéficos, que fazem essa proteção frente a organismos agressores. E, como agressão, a gente tem esses patógenos que podem entrar no nosso organismo e causar danos. A gente pode estar, momentaneamente, em um ambiente adverso, e esse ambiente adverso, ele pode nos causar estresse, ou não gerar algum tipo de problema que a gente não... Por não estar, né, no ambiente ótimo, a gente pode estar mais suscetível. E alguns outros mecanismos, como patológicos, eu posso estar doente por algum outro tipo de doença, isso pode fazer com que o meu sistema imunológico enfraqueça. Então, é uma balança. Tem várias coisas da defesa que tem que estar mais forte do que as várias coisas na agressão. Então, a gente está aí nessa balança o tempo todo. Caso a minha defesa seja mais forte que a minha agressão, eu não fico doente. Agora, se eu estou com a defesa um pouquinho depletada, é um mecanismo de agressão, eles estão mais fortes, aí sim eu posso acabar ficando doente. Então, sabendo disso, começou-se a estudar quais eram, então, esses mecanismos das bactérias que podem nos causar doença para tentar tratar, para tentar, de alguma forma, a gente se proteger dessa agressão toda que a gente está suscetível a causar. Então, essas bactérias, né, a gente viu que a maioria delas já vive na gente, ok, porém, as bactérias que são patológicas causam doenças, e essas doenças têm um impacto econômico na morbidade e na mortalidade que é muito alto. Então, para eu conseguir barrar uma doença, né, eu preciso entender como aquela bactéria causa a doença. E o mecanismo pelo qual a bactéria causa a doença é o que a gente chama de patogênese. Então, a patogênese estuda, né, quais são os meios que aquela bactéria agride o nosso organismo e a nossa defesa e como que ela causa uma doença. Então, só entendendo a patogênese de cada uma das bactérias, a gente consegue tentar diminuir as doenças, né, a gente consegue controlar a doença. Então, porque daí a gente consegue controlar o curso da infecção, como que ela é disseminada, como que ela é transmitida, como é feito o diagnóstico e qual é o tratamento, né, quais são as drogas que a gente utiliza para tratar. Então, por isso é tão importante que a gente entenda de cada bactéria qual é a sua patogênese, que foi o que vocês explicaram ontem. Vocês receberam uma lista de vários tipos de bactérias que são patogênicas e vocês explicaram como que acontece a transmissão, quais são os sintomas, como é tratamento, porque dessa forma a gente consegue controlar e tentar diminuir, né, a morbidade, a mortalidade e o déficit econômico que a gente está suscetível por essas doenças bacterianas. Então, nesse elemento, nesse processo de saúde e doença, a gente tem o agente etiológico sendo muito importante para causar doença, a defesa do hospedeiro sendo muito importante para manter a saúde e o ambiente que pode estar favorável ou não. Então, a gente tem que estar sempre, tentando, né, manipular o ambiente, porque a minha defesa interna dificilmente eu manipulo, porque eu já tenho células e proteínas de defesa. O agente etiológico eu não tenho controle, é ele que vai me infectar, mas o ambiente eu consigo solucionar, né, eu consigo escolher. Então, evitar estar em locais que me deixam estressado, evitar alimentos que não fortaleçam o meu sistema imunológico e coisas desse tipo que fazem com que a defesa dos hospedeiros esteja fortalecida. E isso vai estar influenciando, né, na capacidade que eu tenho de responder de maneira benéfica frente a uma infecção que pode vir aí com força total para cima de mim, tá? Então, é importante a gente entender que, por mais que existam bactérias boas, existem sim as bactérias que podem causar doença. E a gente chama esse micro-organismo, então, de patógeno quando ele é capaz de causar doença. De maneira geral, todas as bactérias podem causar doença, mas algumas delas vivem em nós de maneira benéfica, elas nos auxiliam. Então, quando eu falar micro-organismo, eu tô falando de maneira geral. Quando eu falar patógeno, eu tô relacionando diretamente que aquele micro-organismo causa doença, sim. Nosso organismo, então, ele é lotado de bactérias que podem causar doença, que podem ser patogênicas, dependendo da minha imunidade. Então, existem os patógenos que a gente chama de oportunistas, que são aqueles que raramente causam doenças, ou que causam doenças apenas em pacientes imunocompetentes ou imunocomprometidos. Então, ele já tem uma doença prévia, já tem HIV, por exemplo, a AIDS. E aí, a AIDS, por ser um vírus que afeta as células de defesa, esse organismo, ele já é comprometido imunologicamente, porque ele já não tem as células funcionando de maneira normal. E aí, vem uma nova bactéria que causa doença, porque ele não teve como se defender. Mas em indivíduos que são competentes imunologicamente, que tem o seu sistema imune funcionando, dificilmente ele causa problema. Então, isso tem que ficar claro. A gente também responde de maneiras diferentes frente a como está o nosso sistema imune. E a virulência, que é outro termo importante da aula de hoje, é uma medida da patogenicidade. É quantitativo mesmo. Ah, esse organismo é pouco virulento. Ele é virulento médio, ele é muito virulento. tipo, ele está presente no organismo, ele causa, sim, uma doença como o clostridium tetane, por exemplo. Causa o tetane. Ele está presente, ele causa doença. Então, a virulência, ela é medida pelo número de organismos que precisam estar no hospedeiro para causar doença. Então, pode ser que da Echerichia colhe, a gente tem milhões no nosso corpo e ela não causa doença. Mas o clostridium tetane, ele pode estar em um número de 100 organismos e ele causa doença. Então, a virulência é quantitativa mesmo. Quanto patógeno eu preciso para que a doença seja aparente, tá? Então, aqui eu descrevi de novo esses termos para vocês. A gente só chama o micro-organismo de patógeno se ele causar sabidamente doença. A patogenicidade é essa propriedade do micro-organismo provocar alterações fisiológicas no hospedeiro, ou seja, ele é patogênico ou não, ele é capaz ou não de produzir doença. E a virulência é essa medida quantitativa do grau da patogenicidade. Aí a virulência ela pode ser maior ou menor de acordo com os fatores de virulência que esse organismo pode expressar. Então, a gente vai falar isso das toxinas, das adesinas e proteínas que ele pode produzir para aumentar a sua capacidade infectiva. Então, aqui mostra essa imagem que eu gosto bastante de comentar porque ela está mostrando que nós todos somos expostos a uma quantidade alta de bactéria. Então, a exposição ao patógeno ela afeta grande parte da população. Muita gente tem essa exposição acontecendo. Porém, a infecção ou a colonização que seria a presença e multiplicação do organismo desse micro-organismo dentro do meu corpo ele já afeta menos pessoas porque muitas foram expostas mas algumas estão com os terminógenos tão bons que não permitem que o micro-organismo entre e se estabeleça no corpo. Já as pessoas em que esse micro-organismo entrou e causou doenças é um número ainda menor porque eu preciso que o meu sistema esteja fraco ou que os meus outros micro-organismos estejam debilitados para que cause a doença que seria a alteração do estado normal. E as pessoas que vão morrer por causa dessa doença é um número ainda muito menor. Então, não é uma relação direta infectou morreu não muita gente se infecta tem a presença no micro-organismo mas por ter o sistema imunológico trabalhando por nós o tempo inteiro a gente não fica doente e consequentemente não morre. Então, essa é uma pirâmide mesmo onde o número de expostos é absurdamente maior do que o número das pessoas que acabam falecendo por causa dessa infecção. Então, por isso que sabe-se que as bactérias a maioria delas são benéficas elas não causam morte tem alguns poucos gêneros que vocês apresentaram que tem essa importância para causar mortalidade. E o resultado então dessa relação entre bactérias e hospedeiro ela depende dos dois tanto da bactéria quanto do hospedeiro. Eu preciso que a bactéria ela seja patogênica ela tenha um monte de fator de violência que garanta para ela uma competência na hora de invadir um outro organismo então ela pode ter as endotoxinas heterotoxinas as citotoxinas a presença de flagelo de cápsula que gruda onde ela encosta então ela vai ter vários fatores de violência que vão tornar ela resistentes para que ela consiga entrar em um hospedeiro e resistir aos mecanismos de defesa que ele tem que são a barreira inata são o sistema imunológico inato ou o adaptativo presença de células de defesa presença de moléculas de defesa enfim então a bactéria ela tem que estar muito forte para conseguir resistir a todos esses mecanismos de defesa que o hospedeiro apresenta então em relação à dose a gente falou antes que a virulência ela é medida quantitativamente quantas partículas bacterianas ou quantas partículas do microorganismo são necessárias dentro do hospedeiro para que ela cause doença então existe uma distinção que mede isso que é a dose letal e a dose infectante o que isso quer dizer a dose letal ela representa o número de organismos necessários para matar metade dos hospedeiros infectados então uma dose letal de 50% representa o número de organismos que mata metade dos hospedeiros infectados enquanto que a dose infectante é uma dose que mede o quanto qual o número de bactérias é necessário para causar infecção então são coisas diferentes a dose letal mede quantos organismos são necessários para matar o hospedeiro enquanto que a dose infectante mede qual o número de bactérias necessários para causar infecção são coisas diferentes por exemplo tanto a xigela quanto a salmonela são bactérias que causam diarreia no trato intestinal as duas porém a dose infectante da xigela é inferior a 100 organismos enquanto que a dose infectante da salmonela é da ordem de 100 mil organismos então eles tem uma capacidade de causar infecção que varia na sua concentração deu pra entender isso gente a dose letal mede quantos organismos precisam infectar alguém para matar aquela pessoa enquanto que a dose infectante mede qual o número necessário de bactérias presentes no corpo para causar infecção tem algumas bactérias que não tem dose letal porque ela não mata e tem umas que não tem dose infectante porque a presença dela implica em morte entende então dessa forma a gente consegue calcular aí quanto de cada bactéria é necessário para você conseguir controlar a infecção então a dose infectante das bactérias vai depender exclusivamente dos seus fatores de virulência então ela pode ter um pile que adere a membrana ela pode ter as toxinas que a gente falou antes ela pode ter uma capacidade de não ser fagocitada pelo organismo e coisas do tipo então aqui eu trouxe exemplo para a gente ver de virulência a virulência então ela é expressada na dose infectante que mede qual a capacidade dela causar a doença a dose infectante de 50 é uma dose onde 50% da amostra da população acaba sendo infectada o número 50 é o valor absoluto e dessa forma a gente compara a virulência relativa sobre condições experimentais um exemplo disso que está dando aqui é o bacillus antracis o bacillus antracis é uma bactéria que está presente no nosso corpo e ele tem três diferentes portas de entrada ele pode entrar tanto pela pele quanto pelo retrato respiratório quanto pela retrato digestório então o que a gente vê aqui na via de pele o antrac cutâneo por exemplo é encontrado de 10 a 50 endóspuros a inalação é de 10 mil a 20 mil endóspuros e quando a gente fala em trato gastrointestinal é de 250 a 1 milhão de endóspuros o que isso significa esse bacilo o bacilo antracis ele é mais severo por qual porta de entrada que vocês acham qual a porta de entrada que ele mais se beneficia e mais consegue ser infectante entenderam a pergunta quando ele infecta na pele ele consegue formar de 10 a 50 endóspuros na inalação de 10 a 20 mil e no trato gastrointestinal de 250 a 1 milhão de endóspuros com certeza no trato gastrointestinal com certeza exatamente como é o ambiente onde ele melhor se beneficia do ambiente e consegue se proliferar a virulência dele é muito maior no trato gastrointestinal do que na pele o que 10 a 50 endóspuros vão fazer na pele nada agora lá no trato gastrointestinal tem quase 1 milhão de endóspuros produzidos porque é o local onde ele tem ele se beneficia e aí ele é muito mais virulento lá então a dose infectante do antrato no gastrointestinal é muito maior do que nos outros locais já quando a gente fala em potência ou em patogenicidade é medida através da dose letal então a dose letal ela é aquela medida que a gente tem onde quantas bactérias são necessárias para matar o hospedeiro então por exemplo quando a gente fala de toxina botulínica do clostridium lá a gente tem que em camundongos 0,03 nanogramas por quilo é uma dose letal para eles a toxina shiga é 250 nanogramas por quilo para ser capaz de matar e a intertoxina da estafilococos da estafilococos totais é de 1350 nanogramas por quilo qual dessas toxinas é mais potente para letalidade o que vocês me dizem eu posso estar falando errado mas eu acho que é a botulínica porque ela mata com a dose menor exatamente a toxina botulínica imagina 0,03 nanogramas por quilo já mata enquanto que nessa daqui você precisa de 1350 nanogramas eu estou falando quase de uma grama inteira por quilo então a toxina botulínica é extremamente mais letal do que as outras que a gente conhece então a gente consegue dosar dessa forma a virulência é dosada pela dose infectante que eu falei para vocês que a virulência é o grau da patogenicidade então ela causa muito problema ou pouco problema e a potência ou patogenicidade ela é dosada pela dose letal então ela causa mortalidade ou ela não causa mortalidade ou ela precisa de pouco para causar mortalidade precisa de muita concentração para causar a letalidade do organismo então eu trouxe aqui os principais organismos separados agora entre grandes positivas e grandes e negativas para vocês terem aí a gente sabe que a maioria das bactérias patogênicas são grannegativas mas existem também as positivas que causam problemas como o próprio bacilos clostridium ele é uma granpositiva a neisseria que causa gonorreia é negativa assim como todas essas outras aqui e tem algumas células bacterianas ainda que são desprovidas da parede então ela não tem a proteção como micoplasma micoplasma é a menor bactéria que tem que causa doença e ela afeta o trato respiratório através da pneumonia então todas essas aqui são patogênicas e apresentam graus de virulência que são alteradas tá então a virulência do bacilo antras é diferente por exemplo da virulência do vibro ou de uma pseudomonas cada um deles apresenta uma dose infectante variada ok em relação então a forma aos mecanismos que as bactérias tem para causar a doença existem alguns pontos importantes para a gente comentar hoje que é quais são as portas de entrada que essa bactéria consegue penetrar no nosso organismo quais são os mecanismos de aderência ou de invasão que a bactéria utiliza para entrar em nós qual é a forma de colonização que ela consegue fazer se for necessário fazer colonização como que ela faz isso qual é o dano que ela causa que vai levar a um processo patológico de doença e após acabar com tudo quais são as portas de saída quais são as formas que ela sai do nosso organismo e continua sendo infectante para outros organismos e daqui para cá qual que é a rota de transmissão então porque se um organismo libera e outro organismo se infecta existe uma rota de transmissão que está levando esse patógeno de um para o outro no caso do covid é um vírus que a gente sabe que é respiratório então se alguém contaminado espirra perto de mim e a gente está sem máscara existe uma chance de também contaminar mas as bactérias algumas são do sistema gastrointestinal isso quer dizer que alguém foi no banheiro fez o número dois não se limpou corretamente ou não lavou a mão depois mexeu em algum alimento que eu vou comer e eu me contamino então aí dependendo do tipo da forma de entrada a transmissão ela é diferenciada também então começando por essa primeira parte a gente vai ver falando desses estágios de transmissão a gente vai ver alguns pontos que são importantes algumas etapas que levam a esse processo de patogenia então primeiro qual a transmissão a partir de qual fonte até entrada quais são as defesas primárias que a gente tem e que a bactéria consegue fugir consegue evasar quais são as formas de adesão bacteriana que existem e que a gente precisa tentar impedir que ela se adera adera que ela faça aderência quais são as formas de colonização que as bactérias fazem e que a gente precisa desmantelar antes que ela consiga aumentar muito em quantidade quais são os sintomas das doenças causadas pelas toxinas provavelmente após a inserção de uma toxina a gente tem um processo inflamatório em resposta a essa invasão quais são as respostas dos hospedeiros tanto inespecíficas quanto específicas durante os estágios de infecção e como que essa doença progride ou como que acontece a cura então a gente vai ver isso em uma ordem para entender todo esse processo de patogenia em relação a transmissão então para a gente começar a gente precisa entender que algumas bactérias ou até outros infecciosos eles têm uma cadeia de transmissão já completamente entendido então eu sei que a bactéria X só entra da forma tal em tal ponto do corpo entender essa cadeia de transmissão é excelente porque auxilia a gente na prevenção dessas doenças então por exemplo mecanismo de transmissão de humano para humano através de um contato direto exemplo clínico a gonorreia então a gonorreia é uma bactéria é uma doença causada por bactéria através de um contato direto que esse contato aqui tem que ser íntimo através por exemplo do ato sexual ou a passagem do bebê através do canal do parto durante o parto pode acontecer de ter troca de sangue também entre a mãe e o bebê e se estiver contaminada ali a região pode acabar sendo afetada agora existe um contato de humano humano que não é com contato direto é sem contato direto exemplo desenteria diversas bactérias causam desenteria ou diarreia caganeira enfim o tipo de transmissão é fecal oral isso quer dizer que ela é escritada nas fezes humanas e em seguida é ingerido no alimento ou na água então isso é comum também em vários tipos de desenteria sendo transmitidas em pessoas que moram em ambientes sem saneamento básico onde elas tomam banho no rio por exemplo liberam suas fezes ali enquanto tem outra pessoa bebendo água do rio e aí acaba sendo essa cadeia de transmissão outro tipo de mecanismo de transmissão também de humano a humano que é o chamado transplacentário ou transmissão vertical de mãe para filho exemplo clínico a sífilis congênita então as bactérias elas atravessam a placenta e infectam o feto isso pode acontecer com alguns tipos de bactérias ou uma transmissão pelo sangue onde a gente tem exemplo clínico a sífilis que é transmitida pelo sangue e essa transmissão acontece quando você tem um ou um sangue transfundido o processo de transfusão de sangue ou de doação de sangue não são feitos exames necessários e isso acaba passando para o próximo para o próximo indivíduo que vai receber o seu sangue ou por compartilhamento de materiais pérfluos importantes então seringa aquela caneta de tatuagem ou a quando a pessoa vai fazer cutícula e não esteriliza a o nome daquele aparelho não é bisturi enfim o alicate o alicate também pode acabar transmitindo inclusive faz faz em torno de 10 10 a 15 anos mais ou menos que foi obrigatório os salões de beleza terem estufa vocês sabiam disso? antes não tinha estufa era totalmente compartilhado os alicates e aí teve um boom de doenças sendo transmitidas através do alicate que fez com que pra que os salões de beleza tivessem autorização pra atuar eles precisam ter estufas que fazem a esterilização em altas temperaturas do material utilizado e aí você esteriliza o alicate e utiliza em várias pessoas mas ele tem que ficar ali por um tempo de esterilização o suficiente pra levar a morte de todos os possíveis micro-organismos prof vários fungos bactérias no geral assim eles foram transmitidos a minha madrinha pegou em uma unha e ele passava rapidamente pras outras passou pras unhas de pé e tudo daí agora ela só fazia em casa mas na época que ela pegou assim foi bem é bem severo porque inclusive dependendo de qual patógeno isso pode ir pro sangue e causar sepsis pode causar infecções generalizadas assim não, a dela graças a Deus não era é graças a Deus e os terminauxos dela já tá forte também impedindo essa que o fungo ou a bactéria penetrasse em camadas mais internas mas teve assim vários relatos surtos mesmo de infecção uma pessoa é pensem que uma pessoa contaminada indo num salão ela podia contaminar todas as outras que estivessem lá se você continuasse fazendo principalmente quando imagina a pessoa de maneira geral né manicures boas quando tiram a nossa cutícula elas não deixam bife né só que mesmo não deixando bife existe a chance de quando a pelezinha é tirada você tem sim o contato microscópico das camadas internas com o externo então não é pelo fato de ah não mas ela não tirou bife como é que contaminou você tá deixando sensibilizado uma região que é bem fina então a possibilidade de penetração né ou de transmissão de patógenos que estão nas camadas internas aumenta muito assim como durante o ato sexual a gente tem a possibilidade de nos infectar com diversas bactérias e diversos vírus mas como que isso acontece né como que se eu não não me machuquei eu não tive corrimento de sangue não senti dor como que acontece porque nós temos sete camadas da parede vaginal quando o pênis entra o movimento de fricção causa micro ferimentos que a gente não vê então não é visível você ver o sangue escorrendo não você vai sensibilizar a parede permitindo passagem de substâncias do sangue pra fora e de dentro de fora pra dentro então você não vê mas como as partículas são muito pequenas essa transmissão acontece e ela pode ser muito severa dependendo do organismo que tá sendo veiculado através da transmissão e essas então são as formas de transmissão de ser humano para outro ser humano né agora fontes não humanas né o que não é de humano pra humano existem alguns algumas bactérias transmitidas que a fonte é o próprio solo né como o próprio tétano então os esporos estão presentes no solo e penetram os ferimentos que você tem na pele outras podem ser transmitidas através da água como as doenças dos legionários e aquela doença da barriga grande daqui a pouco vem o nome enfim tem várias bactérias sendo transmitidas dessa forma barriga d'água onde as bactérias estão na água e a gente pode a tite ela causa uma hepatite mas é esquistossomosa é um exemplo também de doença que vai sendo transmitida pela água ela não é bacteriana ela é através de um verme mas ela também é atrapelada e aí as bactérias estão presentes em aerosóis podem ser inaladas ou própria na água a gente acaba engolindo e tem algumas que são fonte animal então por exemplo a febre da arranhadura do gato ela é transmitida pelo gato quando o gato arranha ele a transmite através da unha para dentro do organismo através de um inseto vetor como a doença do lime por exemplo que as bactérias penetram através da picada de carrapatos via excremento animal como por exemplo a síndrome urêmica homolítica pela eixerixa cólica é transmitida quando as bactérias presentes nas fezes do gado são ingeridas em hambúrgueres mal cozidos então junto ali com tudo a carne é totalmente processada para fazer o hambúrguer mas estava suja e aí você acaba tendo essa inserção de bactérias dentro da alimentação e a fomite que é quando você tem uma instalação pela através de instrumentos que vão entrar em contato com a sua pele então por exemplo a infecção estáfila coca de pele quando você compartilha uma toalha e as bactérias estão na toalha e acabam sendo colocadas na sua pele e isso vai desencadear através de um objeto vai desencadear uma doença então existe várias formas de transmissão aqui eu coloquei alguns outros exemplos de transmissão transplacentária tem a sífilis congênita a sépsia anomalia congênita hidrocepsia a toxoplasmose que é uma doença parasitária existem doenças que são transmitidas durante o nascimento como a meningite neonatal a conjuntivite ou pneumonia a infecção de pele do sistema nervoso central a hepatite B própria também é transmitida durante o parto e existem algumas doenças que são transmitidas através do leite materno como a presença de estaflococcus aureus que vai levar a infecções tanto orais quanto na pele no bebê o citomegalovírus que causa uma infecção assintomática e o vírus da leucemia também pode ser transmitida através do leite por isso é importante que a mãe esteja com seus exames em dia para ver que tipo de patologias ela pode ter porque algumas delas podem passar ou bacterianas ou virais passam para o feto através do leite isso claro garantindo que esse patógeno ele chegue até as glândulas mamárias e seja levado junto com o leite para fora então tudo isso aqui são formas de transmissão vertical a transmissão vertical implica em ser transmitido de mãe para filho mas pode ser através da placenta através do parto ou do leite por isso que também entra nessa diferenciação aí de transmissão vertical e aqui eu coloquei algumas imagens que nos mostram como os micro-organismos infectam o hospedeiro através das portas de entrada e as portas de entrada podem ser as membranas mucosas o que isso quer dizer boca nariz trato vaginal tudo onde tem mucosa é uma porta de entrada olho mucosa oral eu posso ter uma mucosa auditiva através da própria pele algumas bactérias têm a capacidade de secretar algumas visozimas que vão degradar as nossas junções epiteliais e conseguem penetrar ou por deposição direta através das vias parenterais então passa de mãe para o filho aqui tem algumas algumas imagens que mostram como por exemplo através da pele quando você tem alguma machucada ou uma picada de inseto o ouvido o olho o nariz boca placenta vagina a ureta também é um canal de entrada mucosa e o ânus também é um canal de entrada então de todas essas formas eles podem entrar e aqui eu coloquei qual seria a porta de entrada com as suas bactérias preferenciais então a gente tem entrando pelo trato respiratório ou inaladas para dentro da cavidade nasal ou mesmo pela boca para quem respira pela boca e essas gotículas ou partículas de pó inaladas estavam contaminadas então as bactérias exemplo de bactéria que causa doença no trato respiratório a streptococcus pneumoniae que causa pneumonia a micobactéria tuberculosa que acaba tuberculose e a bardetella pertursis que causa coqueluche como vocês devem ter visto antes ontem e essas bactérias elas têm a capacidade de causar problemas ou no trato respiratório superior aqui nessa parte superior que é formada pelos seios nasais e paranasais naos faringe faringe cavidade oral e laringe mas também tem a capacidade quando penetra tem a capacidade de causar doenças no trato respiratório inferior que é formada pela traqueia bronquios e pulmão então dependendo da região onde está causando você vai ter ou uma laringite uma faringite ou uma bronquite isso é variado de acordo com a altura onde esse patógeno se localiza no trato respiratório no trato gastrointestinal é a porta de entrada sendo boca preferencialmente a gente tem a inserção a entrada do patógeno através de alimentos e água contaminada exemplos disso a xigela que causa xigelose a salmonela que causa salmonellose que é aquela doença que vocês já devem ter ouvido falar que é a doença do ovo e a salmonela tipe que causa febre tifoide então a salmonelose ela é bem comum de ser transmitida através de ovo mal cozido então teve vários surtos conhecidos na mídia até de restaurantes que comercializavam maionese e a maionese ficava ali com ovo cru e não era comida em um dia colocava para ser comida no outro e aí a salmonela ia aumentando ia se proliferando e aumentando muito a sua concentração e as pessoas eram internadas até com infecções agudas no trato gastrointestinal meu tio sofreu isso inclusive no restaurante lá em Curitiba ele almoçava sempre sempre tinha maionese estudante de churrasco e ele acabou tendo uma infecção muito, muito, muito severa e no trato geniturinário as portas de entrada dos patógenos sendo exclusivamente através de ato sexual porque você tem as membranas glucosas vaginais ou anais íntegras ou com a fricção você pode levar a microfilimentos ou mesmo já tendo presença de algum tipo de corte machucado nessa região favorece essa transferência de patógenos então as bactérias são Neisseria gonorrae que causa gonorreia Treponema palidum que causa sífilis e a Clamidia tracomatis que causa uretrite ou até vaginite ela pode causar também sendo compartilhada pelo trato geniturinário é bem comum também acontecer essa transferência de doenças que seriam inicialmente do trato gastrointestinal e acaba causando problemas no trato genital quando acontece o ato de sexo anal que no sexo anal você está tirando bactérias que são exclusivamente da região anal e se você tem uma reinserção posterior do pênis ou do instrumento que está sendo utilizado para o sexo para dentro da vagina você acaba tendo uma transferência de bactérias que era exclusivamente do gastrointestinal para dentro do trato genital podendo causar também problemas então você às vezes tem infecção por E. coli por exemplo uma bactéria exclusiva de trato gastrointestinal na vagina e aí você tem uma vaginite causada por uma E. coli porque ela não deveria estar ali ela é exclusivamente de trato gastrointestinal então pode ter esse compartilhamento aí como pode acontecer o contrário também você leva uma treponema para dentro do trato gastrointestinal e pode ou não causar catologia de acordo com a quantidade de bactérias que a gente vai ter benéficas que causam a defesa no trato gastrointestinal e em relação a via transplacentária ou parianteral a gente tem a pele do bebê sendo íntegra mas algumas bactérias passam pela placenta então por mais que a pele esteja íntegra passa pela placenta já em casos de cortes ou ferimentos durante o momento do parto que vai ter a fricção também e o bebê vai estar sendo comprimido ele pode ter algum tipo de machucado vai favorecer a entrada também durante o parto então a bactéria exemplo Oi Manu essa do parto serve para tanto o parto vaginal quanto para a cesárea? Mais para o vaginal porque na cesárea como é um médico que rompe normalmente a bolsa não está rompida ainda caso a bolsa esteja rompida ele faça um corte muito profundo ele pode acabar levando a um machucado no bebê mas é mais comum de visualizar no parto normal porque em alguns casos tem rompimento de perínio vai cortar ali o bebê já está quase saindo acaba pegando nele e aí pode acontecer essa transmissão agora se a bolsa já tiver estourada na cesárea e o médico acabar pegando no bebê durante o corte pode acontecer também mas em menos casos vocês já ouviram falar do parto empelicado? já ouviram falar disso? acho que eu não coloquei imagem aqui é aquele que nasce dentro da bolsa dentro da bolsa isso vou mostrar aqui porque eu acho linda essa imagem ele está sendo bastante utilizado agora para mães que são soropositivo deixa eu mostrar aqui para vocês olha que coisa mais fofa é feita uma cesárea com todo o cuidado do mundo para que a bolsa não rompa dessa forma o bebê nasce empelicado e não tem o contato com o sangue da mãe porque ele pode ter algum machucado algum micro ferimento que nem se sabe e no momento do nascimento como vai ter o contato com o sangue materno seja na cesárea ou no parto normal ele pode acabar entrando em contato com esse sangue contaminado pela boca pelas mucosas todas e isso poderia fazer com que o bebê desencadeasse HIV então é feito esse tipo de parto empelicado em bebês onde a mãe é sabidamente soropositivo ou tem a hepatite B enfim outras doenças que são passadas durante o parto mas especificamente é bem comum em mães soropositivas parece que está tentando sair da bolsa e não consegue coisa fofa e aí para esses tipos de doenças já são conhecidas Manu aí é utilizado esse tipo de parto se não pode acontecer a transmissão como a de clostridium pretane a riquetia que causa febre maculosa ou a prostridium perfis que causa aquela gangrena gasosa problema no sistema circulatório ok e aqui então mostrando que essa transmissão através da via parenteral da mãe para o bebê acontece por perfurações injeções mordidas cortes ferimentos cirurgias rompimento de pele enfim todas essas formas de machucado de exposição de tecidos internos podem estabelecer vias parenterais de transmissão o HIV é um que sabe-se que é transmitido pela via parenteral a maior parte dos casos é transmitido no parto porque de maneira geral sabe-se que a placenta tenta barrar mas na biologia não tem nada que a gente possa falar com certeza então existem sim relatos do HIV passando a via transplacentária mas na maioria dos casos a transmissão do HIV acontece no parto por isso é importante que ele parta empelicado ali e tem alguns estudos saindo agora que relatam que o HIV é transmitido pelo leite então recomenda-se que a mãe soropositivo não amamente para evitar essa possibilidade de contágio os vírus que causam a hepatite a mesma coisa eles também podem ser transmitidos pela via transplacentária ou até mesmo pela alimentação e as bactérias que causam tanto tétano quanto as gangrenas elas podem ser também transmitidas parentalmente então é mais comum você ter vírus sendo transmitido dessa forma mas existem algumas bactérias também assim como existe também o toxoplasma que é um parasita que ele através da via placentária ele entra no ambiente uterino e tem um grande interesse por tecido mole em formação então a primeira coisa que o toxoplasma faz é se alimentar do cérebro e do olho do bebê e aí os bebezinhos podem nascer cegos com déficits cognitivos avançados se for em estágio muito inicial da gestação nas primeiras semanas o toxoplasma se alimenta dos membros então a criança nasce sem braço ou sem perna por exemplo por uma infecção muito precoce do toxoplasma então sugiro que quem ainda não é mãe tem vontade de ser quando for no ginecologista solicite o teste de toxoplasma que vários de nós já temos anticorpos para toxoplasma mas vários de nós não temos e o problema é você se infectar com toxoplasma no momento da gestação porque daí ele não causa nada em seres adultos mas ele causa problemas na criança em desenvolvimento quem tem cachorro e gato normalmente já tem só que eu por exemplo sempre tive cachorro em casa e não tenho anticorpo então não sei explicar por que não essas entradas então através das mucosas nós temos mucosas em todas as partes do corpo então mucosa respiratória nasal mucosa gastrointestinal mucosa anal mucosa marginal o próprio olho é uma mucosa ouvido então as mucosas elas são extremamente bombardeadas de patógenos o tempo inteiro porque é uma um tecido que tem contato com o meio externo então nós temos exemplos de mucosa sendo afetada com diversos tipos de patógenos como qualquer tipo de resfriado pneumonia tuberculose gripe e sarampo por exemplo entra no respiratório no gastrointestinal você pode estar transmitindo poliomielite batite febre tifoide giardias e cólera através da contaminação de águas e alimentos várias DSTs entram pelo trato urgenital pela mucosa urgenital como HIV o HPV que causa as verrugas genitais a conjuntiva do olho você pode ter a transmissão de vários tipos de estreptococos e clamídias e estaflococos que causam condutivite a clamídiatracomona ela entra pela mucosa vaginal especificamente causando clamídia e pelo olho também você pode ter a neisséria entrando para causar uma clamídia neonatal e aí essa neisséria ela afeta bebês em desenvolvimento o olhinho assim que foi formado causando uma oftalmia neonatal então pode ter esse monte de entradas por locais diferentes porém alguns patógenos eles têm portas de entradas preferenciais isso quer dizer o que? ele precisa entrar naquela porta de entrada para ser capaz de causar doença então não adianta uma salmonella entrar ficar na pele porque ela não vai causar nada então ela precisa a salmonella precisa ser ingerida pelo trato gastrointestinal para conseguir causar doença o streptococcus pneumonai ele precisa ser inalado e aí ele causa uma pneumonia se for ingerido o streptococcus pneumonai ele não tem colonização no intestino nem no estômago então ele morre e alguns podem iniciar a doença por mais de uma porta de entrada como no caso do bacillulantrax a gente viu que ele causa problema tanto na pele no respiratório e no digestório sendo que no trato digestório ele tem uma efetividade maior mas o anthracis também causa problema de pele e no trato respiratório então esses organismos que tem essa capacidade maior de causar doença em uma via preferencial a gente chama de porta de entrada preferencial e alguns tem e outros não tem para garantir então a eficiência da virulência dele a eficiência dessa patogenicidade as bactérias elas apresentam alguns fatores de virulência que são produtos ou estratégias ou até estruturas que ela possui que aumenta a capacidade dela causa a doença então exemplos desses fatores de virulência a gente tem o plasmídio que é o DNA circular bacteriano esse DNA circular ele tem a capacidade de armazenar resistência então tem bactérias que tem mais de mil plasmídios diferentes garantindo resistência a mais de mil antibióticos diferentes a gente tem os sideróforos que são canais de membrana tem as fimbras que causam aderência tem as citocinas que ele libera que são moléculas que quebram a parede onde ele está tentando se inserir tem as entrotoxinas e as endotoxinas que são como para falar o nome toxina que vai causar algum dano alguma agressão na célula hospedeira tem o flagelo que auxilia a mobilidade do da bactéria tem proteínas antifagocíticas que algumas delas conseguem liberar que impedem que a célula de defesa englobe essa bactéria então elas tem várias formas de ficar ainda mais resistentes e poder causar uma doença ainda mais severa então quando se fala nas toxinas ou nesses tipos de fatores de virulência que as bactérias conseguem causar existem dois mecanismos principais a produção das próprias toxinas delas mas também a invasão e a inflamação que são processos que a bactéria pode fazer ou através de invasinas que são proteínas que garantem com que ela consiga invadir o tecido ou através de processos inflamatórios que ela desencadeia para sensibilizar o sistema imune e na produção de toxinas ela pode produzir as exotoxinas que são toxinas que ela produz dentro da própria parede bacteriana e joga para fora ou as endotoxinas que são componentes da sua própria membrana então a gente vai vendo isso essas duas formas de mecanismos de entrada separado começando então com as formas de aderência que a bactéria pode ter ela pode ter presença de moléculas de superfície como as adesinas por exemplo que são proteínas que a bactéria apresenta que garante com que ela consiga se aderir ao tecido ou à célula hospedeira então ela pode ter por exemplo fingras, flagelos e pili que são estruturas bacterianas que grudam no tecido hospedeiro e aí por mais que venha um fluxo por exemplo fluxo de água lá no intestino por a bactéria estar aderida à parede do trato gastrointestinal ela não é ela não sai com o bolo fecal ela não sai com a água que está passando por ali e ela tem ainda alguns receptores de membrana então ela fica grudadinha na célula hospedeira e ela não sai tem várias imagens acho que eu até trouxe mais pra frente que mostra a bactéria completamente aderida ao trato gastrointestinal e está tendo um movimento peristáltico passando o bolo fecal e ela fica ali grudada e não sai aqui está mostrando então as células vermelhas e azuis é o tecido do hospedeiro e essas células pretinhas com a presença dessas adesinas que estão coradas em verde são as adesinas bacterianas por onde a bactéria gruda no tecido do hospedeiro então aqui está mostrando como que funciona essa adesão ela tem essas adesinas que são as proteínas que grudam em receptores da célula do hospedeiro e impede que ela solte então ela fica completamente grudada ali e não o fluxo de ar de água de bolo fecal ali passa e ela não sai assim como as bactérias que causam a cárie ou que formam aquele biofilme dental elas também tem essas adesinas e elas se grudam nos receptores do tecido ou do próprio dente ou da mucosa aqui interna ao lábio e ela fica grudada aí a gente toma água ela não sai a gente escova o dente ela não sai a gente faz bochecho ela não sai exemplo da bactéria que faz isso é a streptopoccus mutans ela tem esses receptores específicos ali que gruda de uma forma que é difícil sair e ela acaba tendo a colonização local levando ao processo de cárie ou de formação de biofilmes enfim e ela tem um espessamento do glicocárix então várias bactérias ficam contidas ali no dente e fazem a produção de açúcares que vão formar a carapaça a matriz extracelular delas e você tem uma carapaça tão grande de açúcar por fora e ela fica extremamente protegida ali dentro aumentando em número a sua concentração isso é bem doido além dessas adesinas aí que são esses receptores de membrana as bactérias ainda podem ter a presença de outras estruturas que garantem adesão como o pile ou as cápsulas e glicocálix que também tem essa função de adesão então aqui mostra a Neisseria e a E. coli elas têm esses vários telinhos aqui que a gente chama de pile e esse pile ele gruda no trato ou urinário enfim o local preferencial dessa bactéria ele fica grudado ali na mucosa e não sai e a Staphylococcus epidermis ela consegue formar esse glicocálix que é esse excesso de açúcar na sua porção de fora que é tão em forma de gel esse glicocálix que ela fica grudada nas válvulas cardíacas e ela não sai então isso também são estruturas que aumentam essa aderência aqui mostrando algumas bactérias que produzem uma cápsula que é uma cápsula que é uma capa de açúcar que forma tipo um gel por fora e aí faz com que ela fique grudada algumas outras produzem flagelos ou pile ou essas fibras e isso tudo auxilia para que ela fique aderida ao tecido então aqui mostrando eu acho essa imagem muito legal aqui está uma microvelocidade intestinal esse tecido amarelo aqui é uma microvelocidade intestinal e aí bem na pontinha da microvelocidade tem uma ecoli aqui ó bem plena parada bem na pontinha super grudada pelas fibras para não mais ver que nunca e aqui imagens microscópicas de uma bexiga humana que é essa parte vermelha e as ecolis aqui grudadas na bexiga e aí ficou assim o xixi vai passar por ali vai entrar vai chegar vai sair e as ecolis estão grudadas pelos seus piles e suas fibras e ela não vai sair dali então é bem efetiva essa forma de de infecção tanto que alguns medicamentos alguns antibióticos alguns antibacterianos eles atuam na destruição das fibras e dos piles para fazer com que você consiga liberar para fora esse patógeno então você precisa destruir o pile para que ele pare de ficar grudado no tecido para daí sim sair junto com o bolo fecal ou junto com a urina ou enfim a forma de expulsão que vai acontecer posteriormente mas tem que destruir essa esse método de adesão senão ela fica grudada ali para sempre aqui mostrando também é um tecido uma mucosa e esse pile todo que a bactéria tem aqui a bactéria cheia de fiozinho sendo dela grudado no tecido onde ela está infectada e aqui uma imagem de uma mucosa cheia de bactérias cada cada bacilo disso aqui é uma bactéria grudada na mucosa também aderida através desses piles a fibra é outro mecanismo também bacteriano para ficar presa algumas bactérias elas utilizam esses mecanismos e elas ficam grudadinhas também nas bactérias mostrando aqui então você tem uma bactéria que pode ter um pile ou vários piles que são aquelas estruturas mais compridinhas e as fibras elas são um pouquinho mais dispersas ao redor da parede bacteriana e ela também tem essa capacidade de grudar receptor então ela se gruda nos receptores e fica ali aderida e não sai de jeito nenhum isso aqui é bem comum de acontecer para aquela extractopox mutans que eu falei para vocês que causa a placa dentária que contribui para a formação de cárie então ela se gruda nas células ou através de receptores e ela não sai dali até que seja excluída algumas bactérias têm essa capacidade de causar o biofilme que é quando o micro-organismo se adere em uma superfície específica e ele começa a se aproveitar das matérias orgânicas presentes naquele local normalmente há uma estrutura ou um ambiente úmido e aí ela começa a crescer tanto em altura quanto em largura formando grandes agregados bacterianos também é característico de ser visualizada na placa dentária além da placa dentária também é visível os biofilmes nas paredes de piscinas então forma aquela barreira ali que é meio gosmento meio melecado então um monte de alga formando um biofilme porque ali está úmido e tem matéria orgânica a gente estava dentro da água liberou célula liberou gordura e aí tem então alimento para que elas fiquem ali e também em chuveiros e azulejos pode acontecer a presença desses biofilmes ok? tudo bem gente? até aqui? se eu falasse para vocês futuros dentistas a carie é genética o que vocês me diriam? posso falar isso? a carie é genética? eu acho que não a Manu acha que não e aí? mais alguém? acha alguma outra coisa? será que a carie é genética? está falando pelo chat não tinha visto peraí a Luana acha que sim o que mais? alguém já ouviu falar sobre isso? a gente está vendo o que é a carie a carie é eu acho que seria algo ligado a predisposição da pessoa a ter uma carie mas não necessariamente que só porque a família tem carie que ela vai ter acho que tudo é uma questão de cuidado predisposição sim seria essa a minha opinião exatamente concordo com a Mari exatamente é isso mesmo é uma predisposição genética por quê? a gente está vendo que a carie ela é bacteriana formação de biofilme pode ter predisposição de vírus junto pode ter predisposição de fungo junto enfim é esse crescimento de organismos onde tem muita matéria orgânica que vai acabar corroendo porções do dente o que isso tem a ver com a genética? alguns indivíduos e isso aí vocês sabem muito melhor do que eu até eles têm essas entranças dentárias muito mais proeminentes do que outros passem a língua no dente de vocês e verificam as entranças que a gente tem lá principalmente nos molares a gente tem essas entradinhas aqui algumas pessoas têm um dente muito reto e algumas pessoas têm um dente muito mais essas entranças muito mais proeminentes a formação dentária ela é genética algumas pessoas formam os dentes com mais entradas ou menos entradas ou menos ranhuras ou mais ranhuras quanto mais entranças quanto mais ranhuras você tem no dente mais espaço você vai ter mais superfície você vai ter pra crescimento bacteriano por isso que existem vários artigos que mostram que a carie é genética não é genética no sentido de vai passar carie de pai pra filho não ela é genética no sentido de você ter a formação dentária sendo segregada na família de formas parecidas então em famílias onde o dente é muito cheio de ranhura muito cheio de dobras você tem a capacidade de formar mais carie caso não tenha uma higiene bucal adequada já tem pessoas que tem os dentes muito mais reto diminuindo essas entradinhas que facilitariam a presença de biofilmes então elas tem menos carie se tiver uma higiene dental bucal correta então eu dou aula de genética e eu tenho vários artigos que falam carie genética aí quando você fala carie genética nossa nada a ver ela não sabe carie é uma bactéria mas como você precisa de uma superfície de contato com mais ou menos ranhuras sim a carie é uma doença que pode ser também genética ela é multifatorial através de capacidade de armazenamento de bactérias por mais gene ph bucal e também a parte genética de ranhuras interessante né eles podem ver que vai atender vários irmãozinhos e todos eles tem carie aí você vai ver os dentes deles são cheios de ranhuras então você já sabe que é um perfil bucal que tem que ter mais cuidado por ter muito mais entranças ok então agora que a gente viu algumas formas de entrada como que os patógenos bacterianos ultrapassam as defesas do hospedeiro né existem alguns fatores que as bactérias tem que conseguem burlar o nosso sistema de defesa e causar alguma doença e invadir o hospedeiro causando problemas então a gente já comentou de algumas formas delas né que são aquelas formas onde por onde acontece a fixação através de cápsula através de pilha através de flagela enfim e tem também a formação de toxinas entero e exotoxinas então a cápsula ela tem uma função que é muito mais forte até do que as fibras e o pili porque a fibra e o pili é um pelinho que sai da bactéria e gruda a cápsula ela é uma estrutura que fica ao redor de toda a bactéria então aqui tem uma imagem dessa parte amarela então essa cápsula estaria ao redor de toda a bactéria ela tem um um aspecto meio gelatinoso ela tem a formação de vários açúcares ali e algumas proteínas que impedem que a célula que iria afagostar essa bactéria consiga afagostar então dependendo da bactéria ela foge com a cápsula ela consegue fugir facilmente da defesa do organismo porém nosso corpo também não é bobo nosso imunológico ele é esperto ele com algumas contra algumas bactérias nosso corpo consegue produzir anticorpo contra a cápsula e quando os anticorpos estão presentes na superfície da cápsula as bactérias daí sim conseguem ser exigidas por fagocitose mas tem que ter o anticorpo presente senão ela foge exemplo de bactéria que produz cápsula e que engana o sistema imune estetococcus pneumoniae que causa a pneumonia além disso tem outros exemplos também como a bacillus anthracis a hemófilos que causa meningite e algumas outras que também conseguem através da cápsula fugirem do sistema imunológico além da cápsula na parede interna a bactéria como a gente já falou anteriormente tem uma parede celular e nessa parede celular algumas delas tem uma proteína chamada proteína M que é uma proteína resistente a calor e acidez como a estetococcus piogenes ela consegue fugir ser mais resistente não morrer mesmo passando pelo pH ácido do estômago ela consegue se manter viável pela presença da proteína M então nesses casos uma forma que o nosso organismo tem de matar aquela bactéria é formando anticorpo contra a proteína M se você destruir ela você acaba com essa capacidade protetiva que essa bactéria tem além da proteína M na parede celular podem ter várias outras substâncias e vários outros componentes que também auxiliam no processo de proteção da bactéria frente ao nosso hospedeiro como o lipídio seroso que é um ácido micólico aqui mostrando que pode estar presente entre os peptidoglicanos da parede então causando uma formando uma camada adicional que aumenta muito a virulência do organismo porque ele aumenta a resistência ao fagócito então quando chega uma bactéria ali no organismo que tem a presença do ácido micólico e uma célula nossa que iria fazer fagocitose se aproxime dela esse ácido micólico ele meio que afasta o fagócito porque é uma proteína que não é muito conhecida então precisaria ter um anticorpo ligado ali então ela serve como um bloqueio a fagocitose também e aí faz com que mesmo que essa bactéria acabe sendo fagocitada porque tem um anticorpo mesmo assim ela consegue dentro do fagócito se multiplicar e aí em vez desse ácido micólico ser destruído ele auxilia para ter uma multiplicação mais acelerada então como eu falei para vocês antes as bactérias tem muitos meios muitos fatores de virulência que acabam burlando o nosso sistema por isso que a gente ainda tendo bactérias boas um sistema inológico forte ainda assim a gente tem a capacidade de ficar doente além desses mecanismos todos que a gente falou até agora as bactérias elas precisam penetrar no nosso organismo através da entrada por algumas delas precisam entrar no nosso organismo e elas se utilizam do nosso próprio esqueleto para isso então tem bactérias que se aproveitam da actina que a gente tem dentro do nosso organismo e ela penetra através junto com a actina então a gente tem ali dentro do nosso organismo a actina sendo componente específica do ciclo esqueleto junto com a miosina e aí algumas bactérias elas conseguem penetrar se aproveitar da actina para percorrer dentro da célula e para sair e aí ela se diferencia ali dentro multiplica multiplica e aí ela sai também aumentando essa capacidade de violência para outras células então para que ela consiga penetrar especificamente o esqueleto celular algumas bactérias têm a capacidade de produzir invasinas que são proteínas de superfície e essas proteínas de superfície que são produzidas pela salmonela e pela ecoli por exemplo ela consegue fazer com que a bactéria por mais que esteja do lado de fora ela consiga entrar nessa bactéria nessa bactéria desculpa nessa célula hospedeira e rearranjar essa célula hospedeira para que ela consiga se multiplicar ali dentro então elas são muito espertas a bactéria além de entrar no organismo ela tem que entrar dentro da nossa célula para se aproveitar dos nutrientes que a nossa própria célula produz para que ela consiga se dividir e aí ela vai se multiplicando ela fica escondida do sistema imune e aí ela pode ter uma atuação pareceu com aquela dos vírus que a gente falou nas primeiras semanas de entrar e se dividir lá dentro então algumas bactérias se dividem dentro da célula hospedeira para conseguir se manter longe dos olhos do sistema imune então elas são muito espertas e aí elas usam essas proteínas chamadas de invasinas para invadir a célula hospedeira mesmo aqui está mostrando uma imagem da salmonela que é uma bactéria que utiliza as invasinas entrando aqui nessa mucosa intestinal e aí ela vai aos poucos invadindo ela vai corroendo o citoesqueleto ali a actina e vai abrindo a membrana e aí ela penetra dentro da célula e fica escondida dentro dessa célula do sistema imunológico além dessas invasinas quando ela invade algumas bactérias ainda produzem alguns fatores antifagocitose como ou podendo ser a cápsula ou algumas moléculas mesmo que elas liberam e aí olha que interessante aqui isso aqui é um fagosto uma célula de defesa e aqui está a bactéria sendo fagocitada pela presença da cápsula ao redor da bactéria olha lá o que ela faz ela escapa tipo assim ela bloqueia esses pseudópodos aqui e ela consegue escapar livremente então ou através da cápsula ou através de alguma molécula que ela produza algumas conseguem fugir da resposta imune tá? ok? vocês querem fazer um intervalinho gente? eu continuo ou vocês querem intervalo? eu vou fazer um intervalinho então vamos parar um pouquinho eu vou deixar gravando direto porque eu estou com medo de parar a gravação e não salvar de novo tá? então agora 9h25 9h40 a gente volta pode ser? 9h23 9h40 a gente volta daí a gente continua beleza? então vou buscar um cafezinho que tá todo mundo meio com sono ainda tá bom prof obrigada tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto